Repertório novo E não desisto O não eu já tenho O sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje DJ Dom A revelação do momento Tem que respeitar, derrota o fito Tem que encarga, mas já encarga Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desse tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do paredão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho O sim eu conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Tá tudozinho, tudo bicho Carreta, moça, flor De suor e na guitarra Do neguinho de gaibu